Segura aí! Olha aqui galera! EcoFlow Delta Max 7 horas de autonomia 87% Já tem mais de meia hora que nós ligamos ela Tem 3 celulares pesados carregando aqui Um tablet Samsung Temos aqui um notebook Acer Uma geladeira com menos 5 graus De 25 litros aqui carregada de carne A Starlink do Pro Life Tá ligado aqui E agora vai sair lágrima do teu olho agora hein Segura aí pra vocês verem, olha que coisa linda Aqui o filho chora e a mãe não vê hein A autonomia dela, espero que Que foi dando a dica no painel pra gente Vai dar em torno de 6 horas e meia E 7 horas a autonomia dela Todos os cabos estão conectados ali pra vocês verem Que aqui não tem patifaria Olha o tanto de coisa ligado nela 12 volts, 220 A extensão tá ligada aqui pra tocar isso aqui Tudo de uma vez só E tem mais um detalhe Que as vezes a pessoa vê só aquilo ali e não acredita né Olha lá ó Um computador Uma Starlink Uma geladeira a menos 5 graus agora Um tablet carregando Mais 3 celulares Entre S23 e S24 Note 20 Rodando também né Com o Flow E ainda temos Tem mais de meia hora que nós ligamos Temos 6 horas de autonomia ainda Pessoal vamos ser um pouquinho mais ousado ainda hein Ó com tudo que tá ligado Olha o brinquedão aqui junto Olha quem tá trabalhando Olha lá Olha isso Eu achei que ele nem sabia cortar a carne Boa Pegou logo na hora com esse pedacinho Aí não hein A faca tá Já falo logo É a faca Essa faca não é profissional Tá não Olha lá A hora que ele vai acertar a Bia vem fazer Olha lá Olha a Bia aqui Olha lá Olha isso Aí Na hora que ele erra ela sai fora Parece que é combinado Galera olha a animação do André Pra vocês terem uma média Olha lá Olha o tanto de gente O André tá meio desanimado hoje Mas tá bom né Aí ó O homem filmando tudo aí Olha Eco Flow pra vocês Vamos lá O Thiago tá ali na bolestria Essas luz aí como é que vai apagar ela daqui a pouco Ô André Antes de Alguém iluminando a mão do Thiago Ô André pergunta cidades aí pra nós sabermos as cidades Vamos lá Eu vou saber a cidade já Primeiro eu quero a iluminação Essa aí produção Produção tá aqui Vai lá A iluminação tá lá já Vamos lá A gente quer saber aqui a galera da cidade Que cidade que tá rolando aqui ó Começa daqui Qual a cidade? Cidade Cidade que você veio São Paulo São Paulo vamos lá São Paulo E ali aqui ó Galera aqui Junte aí Amanda Fala Amanda Ô o que que é? Aê Aqui desse lado aqui Ah chama a polícia lá Ah na ambulância Lá 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 Campinas Campinas Valinhos Valinhos São Paulo São Paulo Aê E aqui Aê A galera vem de todo quanto é lugar Os caras gostam mesmo do André E você ô Thiago Eu socorro Chama a ambulância Vamos fazer a meia lua aqui ó Vem aqui pra cá Vem pra cá todo mundo Eu quero uma meia lua aqui ó Essa meia lua tá forte Ah lá Cadê a meia lua? Não é aqui que é a lua Vamos lá Faz uma meia lua aqui em volta Que mais pra trás Um pouco Cadê o filmador? Cadê o filmador? Quem que tá filmando? Esse cara tem problema Manuco Sobe os drones aí Sobe os drones Como é que apaga esse trem? Pera aí Sobe os drones Pera aí Ah lá Cadê o drone? Cadê a turma? Tudo preparado aí? Vou morrer aqui não né André? Não, não, não Vai passar bem Vai passar bem Depois do acidente Passa bem Faça um pouquinho Faça mais um pouquinho Faça mais um pouquinho É meia lua Mas é meia lua Aê Muito bom Aê O King fazendo os registros Tudo aí Pode começar Thiago Cadê o Thiago? Aê Pode começar Olha lá os drones É os drones Vai subir os drones Cadê os drones? Vai subir os dois Cadê os dois? Vai subir Dois drones hein galera Que rufem os tambores Já pode começar EcoFlow patrocinando a nossa pira hoje O King 4x4 É o homem que manda na EcoFlow aqui no Brasil Olha aí EcoFlow pra vocês Quem não sabe o que é o EcoFlow Vai lá King Dá um discurso pra nós aí Olha lá pessoal Deixa eu explicar pra vocês então Pira pra vocês Vai 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 Vamos pra pira O ProLife 21 também tá aqui hoje Vamos pro ProLife Muito bom EcoFlow pra vocês Sensacional Como é que é? É É pique É pique É pique É pique É pique Vamos lá Olha aqui o Cardão Aniversário do Cardão Aproveita e dá um jogo Aproveita e dá uma olhada no Parque Parapiracamping Pra vocês Pra vocês verem que coisa mais linda Olha isso aqui Ó Ó O riozão correndo lá embaixo Tá lotadinho o camping aqui ó Ó que coisa maravilhosa Lugar pra vocês virem visitar É claro que pra vocês virem num lugar desse Vocês tem que ter uma estação EcoFlow Porque a EcoFlow agora você não depende mais de bateria do seu carro Não depende de bateria de trailer Não depende de energia Carrega super rápido E aonde vocês vão encontrar esse brinquedo? Tá fácil Tá na tela Olha que coisa mais linda Tá na tela Ae 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 Amém.